Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Veja quais são os motivos que levam o INSS a suspender benefícios e saiba o que fazer. O não comparecimento em perícia médica agendada. Indício de fraude. Não sacar o benefício no banco por 60 dias. 3. Informações desatualizadas no cadastro único, que é o cadastro do governo federal. Isso no caso do benefício de prestação continuada da LOAS. 4. Falta injustificada em programa de reabilitação profissional. E em caso de aposentadoria especial, a continuidade em trabalho insalubre ou de alto nível de periculosidade. Vejam que não é mais permitido que este trabalhador que teve a sua aposentadoria especial continue trabalhando na mesma função que ele trabalhava antes da aposentadoria. Ele não pode continuar neste ambiente insalubre ou periculoso. Vejam que esses são alguns dos motivos que levam o INSS a suspender o pagamento do segurado ou beneficiário. Agora vejam o que nos chamou a atenção. No ano passado, 5.240.000 benefícios foram cessados. Segundo números do próprio INSS. Até março deste ano, este número de suspensão de benefícios chegou a 1.230.000. Então o governo federal cortou em apenas 3 meses, janeiro, fevereiro, março de 2022, 1.230.000 benefícios. Vale salientar, é claro, que o benefício suspenso pode ser reativado. Mas é um número que nos chama bastante atenção. O ano passado, 5.240.000 benefícios foram suspensos. O ano passado todo, 12 meses. Este ano, apenas em 3 meses, 1.230.000. Isso deixa qualquer cidadão que recebe benefício do INSS apavorado. Esta é a palavra. O cidadão fica apavorado. Ele não tem mais sossego nem para comer, nem para dormir, nem para tentar se divertir com a família. Ele fica pensando que o INSS também vai cortar o benefício dele. Quer dizer, o cidadão não tem mais paz de espírito. Trabalhou toda uma vida. Pessoas que trabalharam 30, 40 anos. Outros que não trabalharam porque não houve condição ou por doença, recebem qualquer benefício do INSS e também estão apavorados. E não é para menos, porque a grande maioria depende exclusivamente deste benefício para sobreviver. O governo federal paga um salário mínimo para o BPC Barra Loas. E em algumas residências deste país, em milhares, digo até em dezenas de milhares de residências deste país, é este dinheiro, mil duzentos e doze reais, que mantém esta família. Às vezes com quatro, cinco, seis componentes. A pessoa se desespera. E o governo federal não resolve o problema da previdência social apenas pente fino. Vamos cortar benefícios. A única coisa que o governo federal sabe é cortar benefícios. Eu não vi nada ainda nesses três anos do governo Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou o ministro do Trabalho, Previdência, dizer uma coisa que seria favorável aos aposentados e pensionistas. Se houve, por favor, coloquem aí nos comentários. Me digam que eu não me lembro. É só corte. Tudo o que acontece, corte. Vamos economizar. Primeiro foco, aposentados e pensionistas. Vejam que houve a reforma. Em 2019, através da Emenda Constitucional 103, houve a reforma da Previdência Social, que foi promulgada no dia 13 de novembro de 2019. A reforma existiu. Tirou o direito das viúvas. As viúvas que recebiam 100% continuaram recebendo, porque antes da lei, tempos restam ato. Isso quer dizer que a lei não retroage daqui para frente. Mas todas as outras viúvas que pediram o benefício de pensão por morte depois do dia 13 de novembro de 2019, teve um corte de pelo menos 40% no seu benefício. Não é justo. Por isso que eu sou o autor da PEC dos pensionistas. Já vi até algum engraçadinho aí oportunista falando sobre esta PEC. que eu sou o autor. Por isso, já falei aqui e repito. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Eu sou o autor. Depois você fala que você é autor. E foi você que descobriu o mundo. Foi você que fez a terra, os céus, os mares. Você pode dizer o que você quiser. Só não fale na PEC dos pensionistas, porque é isso aí. Eu sou o autor. Você pode querer ser o todo poderoso criador dos céus e da terra. Porque agora neste país, tudo só acontece em virtude de pedidos de quatro patetas. Essa é a verdade. Então, meus amigos, o que está acontecendo é isso. Infelizmente, é gravíssimo. Agora vejam um dado interessante. Como o cidadão pode fazer uma perícia médica se o INSS marca? Se os peritos estão em greve. E se os peritos não estão em greve, os servidores estão em greve. Quem vai fazer esta perícia? Pessoas que estão na fila do BPC há quase um ano esperando, tão somente, que se realize esta perícia médica para o cidadão receber o seu benefício. Uma perícia que dura no máximo 50, 60 minutos. A quantidade de peritos no país insuficiente, menos de 3 mil, para uma população brasileira hoje, de mais de 212 milhões de pessoas. Claro que nem todos participam da previdência social. Estamos falando da relação, da quantidade que existe dos peritos médicos, menos de 3 mil em todo o país, e da população geral do nosso país, que é de mais de 212 milhões de brasileiros. Mas aí está, meus amigos, os motivos que levam à suspensão são basicamente esses que acabamos de falar. O não comparecimento em perícia médica agendada é o que preocupa mais o nosso povo. Isso não porque o pessoal tenha medo da perícia. O pessoal, os segurados do INSS, tem medo de ser injustiçado. É bastante diferente. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Muito obrigado a todos. O queird. O que é isso? Muito obrigado a todos. Obrigada, amigo. Obrigada, obrigada. Do que é isso? I. Ele. E o que é isso? Eu vou conversar com o insights tummy. Eu vou acontecer.